E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Mage, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera é o seguinte Hoje 8 horas era pra ter saído um vídeo de Paladis e como é o cronograma do canal, né? Paladis 20 horas, meio-dia e a tarde, às 15 horas, é um vídeo de Overwatch ou Gigantic ou algum outro jogo, né? Enfim, mas cara, o que acontece é o seguinte, eu confesso a vocês que eu fiquei bastante chateado com alguns fatores que aconteceram aqui no canal Certo? Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que que é e assim, pra vocês pode ser até besteira, cara Eu não sei como é que vocês vão encarar isso, mas eu peço que vocês acompanhem esse vídeo do início ao fim Pra que vocês entendam direitinho e que vocês tenham uma opinião sobre mim agora diferente, tá? Eu acho que a galera ainda não me conhece tão bem, ou muitos não me conhecem nada, não sabem de nada da minha história Ou quem sou eu por trás do Paladis, quem sou eu por trás do... quem é um Mage Gamer, cara? Quem é um Mage Gamer? É esse cara que só posta Paladis? É um cara que... não, cara, eu quero explicar um pouquinho pra vocês sobre mim e o porquê que eu me chateei, tá? Vamos lá Eu tava postando uma minissériezinha de... que tava bem legal, inclusive O que acontece se o Zin revidar o ataque de tal campeão ao Ultimate, né? E tava fazendo uma minissérie, era tipo uma série de alguns capítulos só e rapidinho ia terminar e ia voltar pra programação normal do canal, né? É porque tava me amarrando mesmo, de verdade, eu tava achando bem maneiro esse... essa... né? O Zin rebater as UTs e tava sendo bem interessante Inclusive eu tinha gravado bastante vídeo já e adiantado E tava só programado pra saindo conforme os dias fossem passando Só que eu vou cancelar essa série, tá? É pra isso que eu tô comunicando a vocês Eu acho que eu devo essa satisfação Porque eu vou interromper a série do nada Tá cancelada Não volto mais atrás Com isso que eu estou falando pra vocês E... e porquê, cara? Assim, a maioria da galera gostou, tá? É sério mesmo O primeiro vídeo que eu fiz Teve... acho que foi da Sky Acho que teve mais de 10 mil visualizações O segundo também teve umas 12 mil visualizações que foi do Drogos E a galera tava curtindo muito Tava... pô, cara, foi bem legal mesmo essa série E eu vou acabar deletando os outros vídeos que estavam aqui Já pra postar pra vocês, né? Eu tinha vídeos... deixa eu ver aqui, ó Já programados pra sair hoje Tinha Tyra O que acontece se ele refletir a Tyra O que acontece se refletir a Kinesa O que acontece se refletir o Lex Já tinha 3 vídeos aqui Programados pra sair pra vocês Mas eu vou deletá-los e vou excluir Não vou voltar mais com essa série, não Por quê? Porque, cara, é... Começou a criar-se um ódio Nos comentários do vídeo do Torvald Que foi esse último vídeo que saiu agora Da galera falando que eu tava fazendo só por view Tava fazendo vídeo só por view E eu fui... Pra não... pra não ser chato E nem pra... pra querer... É... sei lá Responder as pessoas mal Sem... sem menos ao... Tentar entender o que é que as pessoas estão pensando, né? Eu falei assim... Cara, como assim por view? Como assim? Não entendi por que por view? Tô fazendo vídeo por view Não entendi... É sério... Sinceramente pra vocês, galera Eu tô falando... Com toda a sinceridade do mundo Vocês podem acreditar em mim Eu não entendi o que é que as pessoas estavam falando É... por que tá fazendo por view? Porque... Na minha mente Todo youtuber Faz o vídeo por visualização Certo? Visualização É o que faz o youtuber Tá no youtube O youtuber Está no youtube Na plataforma youtube Correto? Ah... Se vocês conhecem alguém Vocês poderiam me indicar Algum youtuber Que faça vídeos Por outro motivo A não ser view Tipo O cara posta os vídeos em privado O cara não posta os vídeos O cara só tem um canal Não... Imagina Quão louco seria O cara postar um vídeo E... Logo no início do vídeo O cara fala E aí galera Tudo bem com vocês? Não visualizem um vídeo Não deem like Não compartilhem com ninguém Porque eu não quero que esse vídeo Chegue a ninguém Tá? Me desculpe se você... Se esse vídeo chegou até vocês Eu só postei no meu canal assim Mas eu não queria Que você visse Mas já que você viu Não compartilhe com ninguém Não mostre pra ninguém Não deem like Não publique nas redes sociais Não faça nada disso Porque eu sou um youtuber Que... Que não quer view Vocês já... Pararam pra imaginar O quão... O quão louco é esse pensamento Qual youtuber Que não quer visualizar A plataforma funciona Em pró da visualização Se não tivesse as views Não teria monetização Os canais acabariam Não teriam propagandas Os canais acabariam Tudo terminaria no youtube Se não tivesse as visualizações Então... Não faz nenhum sentido pensar assim Você tá fazendo vídeo por view Claro Óbvio Se eu não quisesse que as pessoas Vissem o meu vídeo Eu simplesmente Botaria o vídeo em privado Oh... Eu colocaria O vídeo em privado Ah não Mas você tá fazendo por view Então... Eu vou colocar o vídeo em privado Ninguém vê E também... Eu não ganho inscritos E também eu não ganho visualizações E também eu não monetizo os meus vídeos E também... O canal acaba Ah que legal Ah... Cadê o Mage Que postava vídeos aqui Ah não Agora ele tá botando em privado os vídeos Imagina qual louco seria isso Né cara Tenta chegar pro... Pro David Jones Pro BRKS Edu Sei lá Pra qualquer um deles E... E tenta falar com eles Ah cara Para Você tá fazendo só os vídeos por view Fala isso pro David Jones Fala isso pra... Pra zangar Pra esses caras gigantescos Fala isso Primeiro que você vai... Primeiro que você nem vai ser respondido E se for E se o cara chegar a ver o seu comentário Ele vai te dar um bloco tão grande Que nunca mais você vai comentar no canal dele Nem vai curtir as paradas Nem vai... Nada Você só vai poder ver o vídeo Né E... É isso que os youtubers têm feito Porque cada vez mais a galera Tem tido uns pensamentos Cara Que eu não sei não mano Eu não sei não Gente Isso aqui é uma mensagem pra galera que... Né Pra essa galerinha Não tô falando isso aqui pra maioria das pessoas A maioria das... Vocês só me dão amor Vocês só me dão... Poxa cara Se não fosse por vocês Eu... Já teria parado com o canal Obviamente Sabe Vocês só me dão amor Só me dão felicidade Mas eu tô falando pra essa galerinha Pra esse grupinho O grupinho da panela Tá ligado? A panelinha Que fica Ai que não sei o que Ai se você não fizer isso Eu vou me desescrever Ai se você... Não sei... É pra essa galerinha Tá ligado? Então é o seguinte pessoal Mas isso me chateou Me chateou Porque eu fiquei... Imaginando assim Cara O que que esses caras querem? Eu vou postar o vídeo Pra que se não for por visualização? Pelo que que eu vou postar o vídeo? Se eu... Se não for pra chegar nas pessoas Pra que que eu vou postar o vídeo? Não faz sentido cara Não faz o mínimo sentido isso Tá ligado? E... E tipo a galera falou Ah... Por que você não posta os vídeos? É... Por que você não faz todos os testes Em um vídeo só? Que nem não sei quem lá Nuclear Não sei das quantas lá Eu vi o vídeo do cara Que ele fez vários testes Em um vídeo só Eu falei Gente, primeiro O meu público aqui Eu já testei Eu já testei coisas Com o meu público aqui Certo? Tem dois tipos de vídeos aqui No canal Certo? O tipo de vídeo que dá certo E o tipo de vídeo que dá Muito errado E eu já fiz o teste com vocês Eu nunca falei Que eu fiz esse teste Mas eu já fiz Certo? Quando eu faço um vídeo Mais longo Com bastante informação Com bastante conteúdo Com um vídeo Bem mais longo Assim Ah... A galera Simplesmente Para nos primeiros minutos Tipo Assiste 3 4 minutos Quando vai chegando Pro 5º minuto A galera já sai do vídeo A galera até Ajuda Dá o like E tudo Mas não tem Impaciência De assistir E isso não é Não é que Não é que seja ruim Não é que Eu esteja reclamando Com quem não Assiste o vídeo todo Tá ligado? Eu só tô falando Que eu já sei Que isso acontece Então Se isso acontece O que que O que que eu vou fazer Depois dos 5 minutos Que a pessoa tá assistindo Vai ser jogado No lixo Vai ser jogado Fora Porque Cara O Youtube Ele nos dá dados Através do Google Analytics Certo? E ele mostra E ele mostra Qual a porcentagem De pessoas Que ficaram No seu vídeo E Quando é Que elas saem Do seu vídeo E tal Tipo Esse tipo De informação Tá ligado? Tipo Ah A pessoa assistiu Até Seu vídeo Tem 10 minutos A pessoa assistiu 5 minutos Do seu vídeo A maioria das pessoas Assistiram 5 minutos Por que que as pessoas Assistiram? Porque a galera Só teve aquele tempo Pra assistir Eu não tava com um saco Pra assistir O vídeo todo Tinha muita informação Tá ligado? Então eu já sei Como é que funciona O meu público E tem um outro tipo De vídeo Que é um vídeo Mais rápido Mais dinâmico E que eu divido Em etapas Em pedaços Como se fosse uma série Ou uma minissérie Que era o caso Que eu tava fazendo Em vez de fazer Todo mundo De um vídeo só Eu fiz Por etapas Assim a galera Conseguia aproveitar Mais o vídeo Assim a galera Conseguia absorver Mais o conteúdo E O resultado É muito Muito Melhor Muito melhor E Sempre quando eu passo Um vídeo grande Só pra vocês terem uma noção Tudo que eu falei Nos primeiros minutos A galera Entende O que eu falei De 5 minutos pra lá Ninguém sabe O que que eu falei Ninguém tá ligado mais Tipo É tanto que Se eu passo Uma informação Muito importante Depois de 5 10 minutos De vídeo A galera não vê E comenta alguma coisa Ah mesmo Por que você não falou disso Mas Eu falei Só que tá lá No minuto 12 Tá ligado Só que Você assistiu o vídeo todo Ah não Não assisti não Não tava Não pude Tive que sair Ah tava na escola Só deu pra assistir 5 minutos Do vídeo São Vários motivos Que a galera Sai do vídeo Mas sai É um fato E o que que adianta Eu botar Fazer um vídeo De 10 minutos Colocar todos os campeões Pra 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 Refletir o negócio lá E as pessoas Só virem os 3 primeiros campeões Ou ver os 4 primeiros E o resto do trabalho Eu vou fazer o que? Vou jogar tudo no lixo? Todo O sacrifício Que eu tive que fazer Toda a edição Tudo Eu vou jogar tudo fora Pras pessoas Não assistirem E pior O youtube ainda derruba Seu Seu canal Porque ele fica O youtube Ele Infelizmente Ele Quando você sai De um vídeo Na metade Ou antes da metade Sei lá Em qualquer parte Que não seja o final O youtube entende Que seu vídeo Não tá indo bem Então ele para de recomendar Ele acha que as pessoas Não tão interessadas Então Por isso que live Detona o canal Vocês tão ligado? Porque você faz uma live De uma hora Duas horas Ninguém tem Tempo Pra ficar duas horas assistindo Tem gente que tem Mas tem gente que não tem E quando essas pessoas saírem O youtube vai entender Que seu canal Não é interessante É irrelevante E ele começa a parar De distribuir seus vídeos E muitos canais Morrem Ou perdem Caem muito Em termos de visualizações E inscritos por dia É Só você pesquisar Dar uma pesquisadinha Aí no youtube Você vai ver Um bilhão De youtubers Reclamando que live Não presta no youtube Que fazer vídeos Muito grandes E muito extensos Também Não vale muito a pena A exemplo disso Temos aí Porta do fundo Que faz aquelas Enquetezinhas bem curtas E dá muito certo O Whindersson Nunes Também os vídeos São relativamente pequenos Não são muito grandes Enfim Isso aí explicado Galera Outra coisa Eu não fiz o vídeo Só por visualização Se foi isso Que você quis dizer Tipo A Meiji não se importou Em passar um conteúdo Pra gente A Meiji não se importou Em passar uma informação Legal pra gente Ele só se importou Nos números De views Que ele ia ganhar Não Isso não é verdade O vídeo Ele tem Primeiramente O vídeo Tem conteúdo Informativo Certo Porque vocês ficaram Muita gente Me agradeceu Muita gente Eu recebi Eu recebi Muitos comentários Da galera Agradecendo Falando Pô Meiji Que legal Que legal Agora eu já sei Que quando eu lutar Contra um Umzinho E eu for Ultar Nele Eu não vou Ultar nele Na frente dele Eu vou tentar Ultar em cima Ou então Ultar nas costas dele Ou então Eu não vou Ultar quando ele Estiver vivo Vou esperar ele morrer E estiver na base Muita gente Agradecendo Cara Então Foi um conteúdo Informativo Vocês conseguiram Tirar dúvidas De vocês Foi um conteúdo Informativo Então Só aí Já Só aí A gente já Quebra Esse negócio Que a galera Estava falando O grupinho Lá da panelinha E outra coisa Teve conteúdo Também Além de Informativo Conteúdo De entretenimento Que vocês conseguiram Se divertir Vendo minhas palhaçadas Minhas besteiradas Eu falo muita merda Durante o vídeo Falei que Falei um bocado De besteira Brincando com os campeões No meio E E a galera Conseguiu se divertir Assistindo os meus vídeos A galera Sempre me manda Comentários Dizendo Pô cara Me diverti bastante Tomando café Que tava tomando café E assistindo o vídeo Do mês Tava jantando E assistindo o vídeo Do mês E me acabando De dar risada E tal Sempre recebo Esse tipo de comentário E é muito gratificante Ver isso Então eu passei um conteúdo Divertido pra vocês Informativo E Por que Que eu não posso Ganhar visualizações Por isso Qual é o bicho De sete cabeças Parece que existe Um tabu Gigante Parece que existe Um Sei lá o que Cara Parece que existe Um negócio Fora do Parece que assim Não Youtuber Não pode ganhar Visualizações Não Youtuber Não pode ganhar Dinheiro com vídeos Não Youtuber Não pode ficar Sendo Famoso Ou sei lá Qualquer Não pode virar Celebridade Youtuber Youtuber Cara Como assim Como assim E essa parada De fazer Os vídeos Distribuídos Por dia Muita gente Faz isso Muita gente Vamos colocar aqui O exemplo Dinata Dinata Vocês estão ligados Dinata Que faz mod De GTA Ele faz um monte De série assim Ele pega lá Ah vamos testar O que acontece Se eu pular De paraquedas Do canyon E cair Dentro da boca Do tubarão O que acontece Se eu puxar Uma moto Com um barco O que acontece Se o barco Guinchar Um helicóptero Em cima Da casa Do Michael O que acontece Se eu for Para o fim Do mundo E com não sei o que Não sei o que Não sei o que O que acontece Sempre é Um por vídeo Um desafio Um negócio Por vídeo Porque o vídeo Não fica muito grande Não fica muito chato Não fica muito extenso Vocês entenderam Cadê que chega Alguém lá Nos comentários Do dinata E fala Ah dinata Faz todos os testes Em um vídeo só Dinata Faz todos os testes Em um vídeo só Dinata Porque chega alguém Lá e fala isso Não fala Não fala Chega alguém Lá no Nos comentários Do David Jones E fala Ah David Jones Tuna todos os carros Em um vídeo só Quando sai DLC No canal Do Dave Né Eu tô falando Do Dave Dessa galera É porque é a galera Que eu assisto bastante Tá É a galera Que eu acompanho Desde os primeiros Vídeos de GTA Deles Há anos Atrás Certo E o David Jones Ele tem uma série No canal dele Que é Tunar os carros Quando sai na DLC Ele tuna Um por vídeo Se sair 20 carros Ele vai fazer 20 vídeos Tunando um carro Por vídeo E o vídeo Só tem isso Só tem isso Só tunando E acabou Agora Alguém chega lá Nos comentários Ah Gameplay RJ David Jones Né A Dava Tuna todos os carros Possíveis Dessa DLC Em um vídeo só Porque senão Vai ficar muito Chatinho Ficar vendo um vídeo Por vez Chega alguém lá E fala E se chegar Ele não vai nem dar bola Primeiro Ele não vai dar bola É simplesmente assim Então vai lá E ban Toma ban E acabou Show Valeu Falou Fui É isso Tá ligado Cara Então Mano Eu vou cancelar Essa série Porque Eu não curto Fazer as paradas Chateado Tá ligado Não curto Não curto Pra mim Perde a magia A partir do momento Que você Sei lá Se chateia demais Com aquilo E isso me chateou Bastante Cara Porque A galera Não me conhece A galera Não sabe Quem eu sou Vocês não A maioria das pessoas Não sabem Quem eu sou Quem é um Meiji por trás Do YouTube Cara Eu Primeiro Cara Assim Se eu ganhasse Um dinheiro bom Por vídeos Eu até Cara Sendo sincero Com vocês Sendo sincero Agora Eu até Pensaria Na possibilidade De De fazer Uns clickbait Louco Tá ligado Se eu ganhasse Sei lá 500 reais Por vídeo Né Tipo Isso não é nada Comparado Que Essa galera Grande Ganha aí Tem Aquele Felipe Neto Falou que ganha Até 2 mil dólares Em um vídeo só Eu tô falando De coisa pouca Aqui Se eu ganhasse Sei lá 100 reais Por vídeo Eu já Cara Eu teria coragem De fazer Sei lá Uns clickbait Aí louco Não sei Cara Mas eu ganho Centavos Mano Centavos Eu posto 3 vídeos Por dia É um trabalho Fudido De fazer Eu trabalho O dia todo Fora O meu trabalho Do YouTube Quando eu chego Em casa Pra gravar Editar Fazer thumbnail Fazer os caralho A4 Eu tenho que Eu tô muito Cansado Pra isso Muitas das vezes Eu jogo mal Porque eu tô cansado Meu Ele tá doendo Já não Não aguento mais O corpo Tá no No limite E Cara A galera Não Não saca Que eu Ganho centavos Por vídeo Então Qual o sentido De fazer um vídeo Entre aspas Só pra ganhar view Né Ah Vou fazer esse vídeo Do Torvald Só pra ganhar view Quando vai ver lá O dinheiro 15 centavos De dólar 60 centavos De dólar O que eu vou fazer Com isso Me diz Se fosse pra ganhar 100 200 500 reais Eu até Poderia pensar Nessa possibilidade Mas Eu vou ganhar Centavos Centavos Cara Eu posto 3 vídeos Por dia Durante Um mês Todo Certo Durante Um mês Todo Se eu juntar Todo o dinheiro Que eu ganho Com o youtube Eu não consigo pagar Nem a conta Da minha internet Vocês não ouviram Errado Não Vocês não estão Surdos Nem nada Eu Não consigo pagar Nem a própria Conta da minha internet Com o dinheiro Que eu ganho No youtube Isso postando 3 vídeos Por dia Isso Tendo um trabalho Fudido Cansado Pra caramba Postando Todos os dias Vídeo Fazendo live E os cambau Não dá Não dá Não consigo pagar Nem a minha conta De internet Eu tenho que tirar Do meu salário Do meu trabalho Que eu trabalho Como professor Na instituição De ensino De informática Eu sou professor De informática Certo E eu tenho que tirar Do meu salário Pra pagar a internet Porque eu não consigo Pagar a minha conta De internet Com o meu próprio canal Se eu precisar Comprar um microfone Novo Ou uma câmera Eu tava querendo Fazer vídeos Com webcam A galera Tava pedindo Pra fazer Com facecam Eu tenho dinheiro Pra isso? Não O canal Me dá dinheiro O suficiente Pra isso? Não Quando é que eu Vou ter uma facecam? Nunca A não ser que Eu tire do meu dinheiro Pra comprar Ou Alguém me dê E aí? Será que Compensa realmente Fazer vídeos Só Por view E aí? E aí? E aí?